Aplausos 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 Obrigado. 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 5, 6, 2, 1. Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! O que é que vai pra esses caras, hein? Qual é a equipe que vai pra... Esse, hein? O que é que vai pra esses caras? O que é que vai pra esses caras? O que é que vai pra eles?